Hoje a equipe do Jornal Local está aqui na 19ª DP, que fica em Ceilândia, no Sol Nascente, para mostrar um caso revoltante. Um homem foi detido após bater na enteada que só tem seis anos. Tudo isso porque ele estava com ciúmes da esposa. A garotinha chegou aqui na delegacia com marcas de cinto no rosto, nas pernas e também nas costas. O detalhe desse crime horroroso você vai assistir a partir das 13 horas do Jornal Local, canal 6.1. Te espero!